Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso Happy Hour BP, o programa que a gente simula um boteco na Faria Lima, né? Afinal, tem coisa que você só entende quando você bebe uma cerveja. E em relação à cerveja, inclusive antes de eu apresentar meu convidado aqui, um abraço para a Cervejaria Praia, que está conosco aqui nesse projeto, a Cerveja do Condado, né? Vocês já viram já a versão em garrafinha, agora tem a versão em latinha aqui também. Então, muito bacana, hein? Um beijo enorme para a Cervejaria Praia aqui, que mandou esse palde maravilhoso aqui que eu vou levar para casa quando acabar a primeira temporada e falar que a gente perdeu. Brincadeira. Rafael Isidoro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Meu chará aí, né? Meu chará. Muito obrigado pelo convite aí, parabéns pelo projeto, super bacana. Vamos que vamos, inclusive, primeiramente um brinde aqui antes da gente entrar no seu assunto aí, que eu sei que você ia colocar o copo na mesa que eu vi. Quase, quase. Você ia colocar, isso dá um azar danado, hein? Mas não coloquei. Eu conheço esse negócio. Minha mãe falava que isso daí dá um azar danado. E, coitado, minha avó, que é 85 anos de idade, ela vai brindar, aí, às vezes, ela vai voltar para se apoiar e o negócio quase toca, fica a família inteira colocando a mão, imaginando o copo não dar azar para a família. Agora, o chará, vamos falar um pouco sobre o seu negócio. Você mexe com um negócio de criptomoeda, eu adoro cripto. O pessoal que ainda não conheceu, inclusive, aqui no BP Money, a gente tem o Pizza Cripto, o programa que a gente fala de cripto e come pizza. Você pode também se inscrever aqui no canal, tem playlist de outras coisas aí, inclusive, depois confira as playlists aqui do Repair BP. Qual que é o teu negócio? Com o que você trabalha? Conta tudo. Bacana. Obrigado, novamente, pelo convite. Bom, meu nome é Rafael Isidoro, eu sou fundador da Rispar. A Rispar é a primeira plataforma brasileira de crédito que possui garantias em criptomoedas. Então, basicamente, a gente concede empréstimos em reais mesmo, chamado Fiat Money, e a gente aceita Bitcoin e outros tipos de garantias que envolvem o mercado de criptomoedas. A gente foi concebido ali no final de 2020, mais ou menos, e a gente tem um pouco mais de um ano de estrada. É um produto super inovador ali que a gente trouxe para o Brasil, uma estrutura totalmente regulamentada, né? Então, a gente tem ponta de Banco Central, ponta de CVM ali, a gente opera no meio, né? E é super bacana porque a gente consegue fazer com que o jargão de cripto, que o pessoal fala o holder, né? O hold, de fato, onde você, de repente, precisa de uma grana, precisa de acesso a capital e não consegue, e acaba por vender a criptomoeda, então a gente surge ali com uma alternativa, que é deixar esse investimento rendendo ali, de fato, né? Ao passo que você não precisa ficar sem grana, né? Porque sem acesso àquele capital, é o capital produtivo, né? Que a gente precisa falar do capital produtivo, crédito produtivo, onde você consegue ter acesso ali a todas, ao mercado onde era super acessível apenas para, tipo, grandes investidores, né? Então, tinha alinhações, outros mercados como debêntures, CDBs, num mercado um pouco mais privativo, a gente acabou de disseminar isso por meio das criptomoedas, né? Então, é super bacana. Eu acho que é importante a gente aqui fazer no programa para a gente conseguir entender direito o negócio. Por quê? Porque conhecendo criptomoeda, que eu conheço e adoro ficar explicando para a galera sobre cripto, enfim, eu sei que tudo que envolve criptomoeda, a galera demora um pouco mais para entender, porque geralmente a gente começa a complicar muita coisa, mas geralmente cripto é um negócio muito fácil de entender. Vamos tentar, então, traçar a diferença da Rispar para uma diferença do mercado normal de crédito. Como é que o mercado de crédito normal, ele funciona hoje, ou Xará, se você consegue explicar isso? Com certeza. Bom, a gente tem vários tipos de linhas de crédito, isso no mundo inteiro, né? Mas eu vou tentar falar um pouco mais do Brasil, que é o nosso mercado, tá? Então, assim, você tem o crédito pessoal sem garantia, que é o crédito mais tradicional no Brasil, né? Então, basicamente, você, por exemplo, vai lá na Caixa Econômica e pede 5 mil reais emprestado, por exemplo, tem toda uma análise de crédito no seu perfil, eles vão ver seu score no Serasa, SPC, Boa Vista, vão olhar ali teu score de crédito no geral, como que é a tua vida financeira, se é um bom pagador, tem alguma dívida em aberto, tem protesto em cartório e tudo mais. Baseado nisso, ele vai te dar uma pontuação, né? O banco te dá uma pontuação, e ali que vai ser definida a sua taxa de juros, né? E isso é um dos problemas no Brasil, né? O Brasil, ele é conhecido por ter uma das piores taxas de juros do mundo, principalmente no crédito pessoal. E esse é o tipo de crédito mais tradicional no Brasil, o crédito que é mais acessível no ponto de vista de que as pessoas conseguem ter o acesso, de fato, mas não necessariamente mais barato, né? É o fácil, caro pra caramba. Barato, mas super caro, né? Até por isso que você tem um número exorbitante de inadimplentes, né? Então, até recentemente aí voltou a pauta isso daí, de perdoar dívida, todo mundo falando de perdoar dívida, teve candidatos aí com esse tipo de projeto, né? De trazer o perdão de dívidas no mercado de crédito. E isso é um dos fatores também porque o juros é alto, né? Porque na realidade, quem tá pagando, paga por quem não paga. Então, assim, o banco não fica no prejuízo, né? Então, acontece que quem... Se tem 10 pessoas que eles já fazem esse cálculo, essa projeção, né? De, em média, 10, 15 pessoas, por exemplo, num pool fictício aqui, vão ficar devendo. Então, uma que vai pagar, vai pagar por essas 15. Então, eles sobem a taxa lá pro teto, né? Fazem aí 200, 300% ao ano, que acaba sendo um dos maiores absurdos ali de taxa de juros quando a gente fala do mercado de crédito. Então, esse é o mercado mais tradicional, né? A gente tem também algumas formas de solucionar esse problema. E como que você consegue trazer? Porque no final é tudo risco e retorno, né? Então, assim, imagina que você... Uma pessoa que tem dinheiro sobrando e tem alguém que tem dinheiro faltando. É sempre esse match que acontece, né? Então, você tem dinheiro a mais e tem pessoa que tem dinheiro a menos e quem tem dinheiro a menos precisa de dinheiro e quem tem dinheiro a mais quer fazer ele render. Então, você faz esse match, então, o credor e o tomador, que a gente costuma chamar, né? Então, como que você diminui esse risco? O juros está totalmente atrelado ao risco do credor, né? Trazendo garantias, né? Então, o mercado de garantias já é um mercado, pô, centenário aí. A gente, desde a antiguidade, já ouviu falar disso. No Brasil, a gente tem um mercado que é recente, né? Esse mercado de garantias, principalmente a garantia imobiliária, onde teve ali esse avanço, principalmente de 2008 para cá. A gente teve um boom gigantesco nesse modelo, né? De garantias imobiliárias. Principalmente com financiamento habitacional e tudo mais. Financiamento com garantias em imóveis também, veículos, por exemplo. Você vai financiar um carro, financiar, deixar uma moto, um carro, um caminhão ou qualquer outro bem de transporte. E esses são... Dessa forma, você tem uma garantia de fato, né? Então, caso você venha a inadimplir naquele crédito, você deixe de pagar aquele crédito, o banco ou a financeira, eles têm um bem onde eles conseguem tentar amortizar essa sua dívida, né? Então, por exemplo, pô, beleza. Ele não vai ficar 100% no prejuízo. Ele pode até ter um prejuízo, mas não necessariamente ele vai... O termo que o mercado usa dá o default no contrato, né? Todo, por completo. O calote. O calote. Eu adoro. O calote. Eu lembro disso porque na época da Argentina, com o Macri, o Macri queria dar o calote no FMI. Exatamente. Eu lembro lá que ele falou, o default é o calote, né? Ele não queria pagar a conta, não tinha como pagar a conta. E aí teve que vir lá e informar, enfim, deu tudo o polo na Argentina que a gente conhece. Mas pode continuar. É exatamente isso. Default é o calote. Exatamente isso que você mencionou. E o que acontece? E aí, esse é um mercado interessante porque você começa a entender que a garantia, de fato, ela tem poder, né? De conseguir reduzir uma taxa de juros e é um jogo de ganha-ganha. Porque você que tem a garantia consegue uns juros baixos, ao passo que o credor, ele fica mais tranquilo ali, de fato, emprestar aquele dinheiro, né? Porque ele sabe que tem algo que garante aquele contrato, aquela dívida. Então, isso já é um mercado super tradicional. Aqui no Brasil, pô, a gente teve o boom de fintechs ali de 2014 pra cá, mais ou menos, onde surgiram diversas ali, startups ali desse mercado de crédito. Eu, inclusive, fundei uma com alguns amigos ali em 2015 de crédito pessoal pra tentar garantir, reduzir isso daí, reduzir essa taxa de juros e tudo mais. E um mercado que lá fora já é muito grande, mas aqui no Brasil ainda é super incipiente, é justamente a garantia de ativos imobiliários, né? Então, por exemplo, isso é um mercado que, por exemplo, o Itaú já vinha fazendo há um tempo no Personalité ali, mas de um jeito muito mais privado. A XP começou a fazer recentemente, onde você deixa basicamente o seu CDB, sua ação como uma garantia, né? E através disso ela te dá uma linha de crédito. E esse mercado começou a surgir também no mundo de criptomoedas, né? Então, lá fora, já é o mercado bilionário. E a gente entendeu que pra gente faz muito sentido aqui pro brasileiro, porque justamente a gente, diferente do dólar, né? Onde você tem uma moeda forte, a gente tem uma moeda super fraca, que se desvaloriza ao longo do tempo, muito mais do que as moedas estrangeiras, que tem um poder de compra muito maior, ao passo que você tem um ativo mega poderoso ali, que agora é super acessível, né? Que é Bitcoin, criptomoedas e tudo mais, que faz todo sentido da gente usar isso também como garantia. Então, você precisa de real, você precisa de dinheiro, mas você não quer se desfazer desse ativo. Ou, de repente, você até, não só o fato de se desfazer do ativo, mas você quer prolongar aquele uso, né? Que é muito comum esse tipo de aplicação lá fora, para, por exemplo, isso o pessoal que tem maior poder aquisitivo, ao invés deles venderem os ativos imobiliários deles, o que acaba incorrendo numa tributação, né? Eles deixam como garantia também e fazem uso do dinheiro ali, do fiat money de fato, para depois eles não correm no risco de fato ser tributado. Acaba que os juros que eles pagam saem mais barato do que o valor que ele pagaria se tivesse vendido aquele ativo, né? Da tributação. Então, assim, tem várias aplicações, né? Então, a gente atua nesse mercado que a gente trouxe de novidade, de inovação, é justamente esse mundo que está sendo criado já no mercado mais tradicional, a gente deu um passo a mais e trouxe para o mercado de cripto, né? Quando é que foi criada? 2020. Tá. 2020. A gente pegou todo aquele boom ali. A gente, quando a gente colocou de pé, começou o bull market, né? Foi bem no comecinho ali do bull market, aí pandemia, veio alguns problemas no meio do caminho ali, que foi, mas a gente surfou tanto o bull quanto o bear market, a gente pegou bem no início dos dois ali, basicamente. Perfeito. Então, já deu para provar o 8 e o 80 ali do cenário, né? É, então vamos tentar desenhar para a galera de casa, então, aqui. Você tem o mercado tradicional de crédito, você tem aqui no mercado o crédito pessoal tradicionalzão, que é, você vai lá, você precisa de dinheiro, ele vai fazer uma, vai traçar teu score, é, ah, pô, no Serasa eu estou apto a ter esse crédito ou não, enfim, ele vai lá te dar essa carteira de crédito, você vai pagar uns juros absurdos nele, e ele vai ter uma garantia, que pode ser seu carro, sua casa, seu, sei lá, enfim, qualquer coisa. Aí, então, você teve agora uma novidade, que é o mercado financeiro, aí entrando com ações, CDBs, como garantia desse negócio, até porque você tem juros que podem atuar a favor nesse processo, né? Você tem inversão, por exemplo, no negócio. E cripto, então, se a pessoa, ela pega, vamos supor, vamos supor, eu pego lá um empréstimo com vocês, sei lá, um milhão de reais, certo? E eu tenho 100 mil reais em Bitcoin. E o Bitcoin, daqui quatro anos, bate um milhão. Não o Bitcoin bate um milhão, né? Minha cripto, aqueles 100 mil valem um milhão, ou seja, hoje ela está a 20 mil, iria para 200 mil dólares. Então, fica tete a tete com o empréstimo que eu peguei agora, é isso? Mais ou menos. Como é que funciona, geralmente, qualquer empréstimo que é garantido por algo? Você nunca tem 100% do valor do ativo. É justamente aí que mora a segurança. Por exemplo, trazendo para o mercado tradicional de imóvel, vai. Vamos supor que você tenha um imóvel que vale um milhão, por exemplo. E você chega no banco, ele não vai te prestar um milhão, vai te prestar 500 mil, 400 mil. Então, o valor do que você está garantindo ali, ele cobre todo o contrato que você está pegando. Isso daí é o chamado LTV, um termo mais de mercado, é loan to value. Então, por exemplo, se você tem um empréstimo que é 50% de LTV, por exemplo, significa que você vai pegar 50% do valor da garantia que você está depositando. Imóvel vale um milhão, você pode pegar até 500 mil, por exemplo. Imóvel 60% de LTV, imóvel vale um milhão, você pega 600 mil. Então, é assim que funciona o mercado. O mercado é super colateralizado, que fala. E no nosso produto também funciona assim, hoje você consegue pegar até 65% do valor da garantia. Então, vamos supor que você cola aqui no seu exemplo, um milhão em Bitcoin. Não um milhão de Bitcoins, mas uma quantidade X de Bitcoins que se você converter para real, vale um milhão, por exemplo. Nesse momento que você está pedindo o seu contrato de crédito, a gente vai te prestar até 650 mil. Porque até, porque você pode pegar menos, você pode deixar um milhão e, por exemplo, querer pegar só 200 mil. O que muda a sua taxa de juros? Então, repara, se você deixa um milhão e você pega 200 mil, por exemplo, o seu risco é muito menor do que quem pega 65%, porque o Bitcoin é super volátil. Então, o ponto do preço do Bitcoin cair a ponto de chegar no valor que você pegou é muito maior se você tem 65%, se você tem 20%, por exemplo. Então, isso define a sua taxa de juros, justamente a quantidade que você deixa de um para o outro, o depar ali do colateral versus o que você pega em real. E aí, o que acontece? Isso eu estou falando no mercado geral, de crédito com garantias em qualquer coisa. E aí, nesse mercado onde você tem ativos voláteis, como, por exemplo, Securities lá nos Estados Unidos, ações, CDBs aqui no Brasil e tudo mais, você tem chamadas de margem. Então, por exemplo, é muito parecido no mercado de trading mesmo, quando você, por exemplo, se alavanca, vai 5, 10 vezes ali. Ali nada mais é do que um tipo de crédito. Claro que é um crédito com uma finalidade totalmente diferente de empréstimo mais tradicional, mas ele tem um mecanismo um pouco parecido no sentido de chamada de margem. Então, se de repente a sua garantia, ela começa a desvalorizar a ponto de começar a ter muito risco do valor daquele momento e não cobrir mais o valor do contrato, então o credor acaba pedindo uma chamada de margem para você, na prática, colocar mais garantia. Se chegar, por exemplo, a 75% da LTV e você não colocar mais garantia, então, para garantir que aquele contrato vai ser pago, eles liquidam o contrato. Então, ele vende uma porção da garantia, quita o contrato e acabou. E aí, encerra esse contrato. Então, isso é como funciona no mercado geral ali de garantias voláteis, vamos dizer assim, né? De crédito. De crédito que possuem garantias um pouco mais voláteis que possam se desvalorizar ao longo do tempo, tá? Isso já aconteceu até com o veículo, tá? Então, por exemplo, Toyota já teve uma época fazendo esse tipo de operação, por exemplo, quando você vai lá e coloca um automóvel como garantia, tá? E aí, do nada, esse automóvel sai de linha. A fabricante anuncia que esse automóvel sai de linha, tudo o que acontece? O preço despenca no mercado. Então, isso também pode ter... Já ocorreu chamadas de margem nesse sentido. De você colocar mais garantia, nesse caso, você não vai colocar um outro carro, né? Mas, assim, existem já... Ações que foram feitas em cima disso, onde você coloca outros tipos de garantia, até para um contrato de ouro, por exemplo. Enfim, qualquer coisa que tenha valor e que o banco aceite, joias, por exemplo, aqui no Brasil, com joias, por exemplo, é um mercado gigantesco da caixa. Existe um monopólio da caixa. Isso no Brasil, por exemplo, se você quiser fazer um produto de crédito que aceite joias como garantia, você não pode, porque isso existe um monopólio da caixa econômica. Mas lá fora, é um mercado gigantesco isso. Garantia de artes, por exemplo, então, quadros e tudo mais. Então, tudo que tem valor, de alguma forma, existe valor, isso pode ser garantido em algum contrato de crédito, ser o credor e entender que aquilo, de fato, tem valor. Perfeito. Perfeito. Agora, Chará, vamos tentar desenhar uma outra coisa aqui. Vocês entraram em 2020, pegaram todo o boom de criptomoedas. Agora a gente está na desgraça. Bear Market veio o filme. Como é que está o momento para vocês agora, para conseguirem performar um negócio de cripto num Bear Market? Como é que está sendo isso no Brasil? É muito desafiador. Primeiro assim, no Brasil, qualquer negócio já é mega desafiador. O negócio de cripto ainda é super desafiador, justamente pelo... A gente pegou um momento bem no início ali, que era um momento bem ruim para a criptomoeda, não no sentido da cripto em si, porque teve boom, marketing e tudo mais, mas para a reputação de empresas de cripto. Então, era uma época muito ruim no sentido que um monte de pirâmide financeira surgindo e muita fraude acontecendo. E aquele primo lá te chamando para participar de Bitcoin. Não, tem um negócio de Bitcoin aqui que eu fiquei rico e tal. Ficou assim, muita fraude. Então, qualquer empresa que surgia nesse mercado aí, de fato, era uma barreira enorme, por mais idônea que ela fosse. e tinha que vencer muitas etapas. Por isso que a gente, desde o início, a gente procurou sempre trazer pessoas reguladas. Trazer, de fato, ali... Tentar trazer toda uma estrutura regulada para a gente conseguir se diferenciar desses outros players, né? Porque muito se fala nesse mercado de cripto de não fugir de regulação, né? Fugir de Estado e tudo mais. A gente tem todo aquele conceito de libertários e tudo mais, o que é super legal. Só que assim, para a gente conseguir se diferenciar e para a gente conseguir trazer algo idôneo no meio desse monte de players ruins de mercado, a gente optou por esse lado mais de regulação, né? Então, a gente, pô, buscou parceiros de peso ali que estavam, por exemplo, a gente tem um produto de crédito, você depende de um fundo em direito creditório, né? Os FIDICs são muito tradicionais ali no mercado brasileiro. Então, a gente buscou uma gestura regulada, ao invés da gente tentar fazer de uma forma ali mais desestruturada, né? Então, a gente fez parceria com a QR Capital. A QR Capital foi uma das maiores gestoras hoje aqui na América Latina de criptomoedas. Sim, até ETF, né? QBDC11. É, exatamente. Vejo para o Alexandre Ludolf, lá da QR Asset. Queremos vocês aqui, viu? Aqui no Repair BP, no Pizza Cripto. Vamos mandar para eles aqui, esses três. Manda, manda sim. Eles são excelentes, cara. Inclusive, eles fizeram investimento, né, gente? Foi o nosso investidor anjo ali no começo do projeto. Que legal. O time da QR Capital. E a gente sempre buscou ali também outras parcerias com instituições financeiras ali, de fato, instituídas ali no Banco Central e tudo mais. Então, a gente, quando a pessoa faz um crédito, ela tem uma CCB ali, de fato, sendo emitida, uma cédula de crédito bancário, que é um instrumento regulado pelo Banco Central. Essa CCB, existe um contrato de sessão para um fundo CVM, de fato, ali, que no caso é a gestora é a QR Asset. Então, toda a estrutura, de ponta a ponta, ela é regulada, né? Então, a gente optou por isso justamente primeiro, para trazer segurança, para trazer confiança, né? Até porque é um negócio que é engraçado que eu falo para todo mundo que quando você está falando de compra e venda de cripto, né? Você costuma ver muito até a galera um pouco mais libertária ali, de fato, trazendo esse ponto de não, não quero saber, eu quero comprar, não quero que veja, não quero que a receita veja, não quero que a receita veja, por exemplo, tem toda essa conversa que a gente costuma ver bastante ali nesse mercado, né? Só que quando chega nesse lado de vou precisar deixar meu Bitcoin, vou precisar deixar minha criptomoeda com alguém para emprestar um dinheiro e tudo mais, calma aí, então, não quero deixar qualquer um, você está é regulado, cadê o terceiro evangelizado, cadê a regulação, cadê a estrutura que eu quero entender mais, aí ele busca de fato essa segurança ali mais institucional, né? O que acaba sendo antagônico, né? De um lado e de outro. Então, a gente entendeu isso desde o início, por isso que a gente trouxe toda essa estrutura, né? E aí, estou falando aqui só para falar do começo ali da empresa, né? Que a gente chegou então no começo, a gente teve muita barreira ali, então, por mais que a gente se instituiu no bull marketing, então teve uma barreira inicial até de fato a gente conseguir tracionar, né? Trazer ali um público, o público entender que era uma operação segura e tudo mais, ter uma construção de marca, qualquer startup quando está no início acontece aquela construção de marca, mas a gente foi super bem aceito no mercado, assim, a galera adotou bastante o nosso produto, principalmente até a galera maximalista, a gente teve uma adesão muito maior do que a gente esperava estar nesse mercado ali no começo que foi super interessante e um ponto era muito legal que, assim, as pessoas começaram a entender que não vale a pena você vender um ativo que está se valorizando, né? Então, assim, pô, beleza, eu tenho o meu Bitcoin agora, passa uma semana, o Bitcoin valorizou mais ainda, passa duas semanas e valorizou mais ainda. Então, tiveram várias operações nesse momento de Blu-1, por exemplo, que a própria valorização do Bitcoin ali em um período de seis meses pagou todos os juros do empréstimo e ainda sobrou, entendeu? Então, assim, a pessoa continuou com o ativo, pagou a dívida dela, usou o dinheiro e então saiu de graça ali, basicamente, né? Aquele contrato. Isso num momento de Blu-1 que a gente viveu ali em 2021, principalmente ali nos primeiros meses, né? Nossa, como era bom, né? É. Nossa, a gente ganha 70 mil dólares quando bateu ali o M-High ali de 300. Nossa, dá uma tristeza lembrar? Daqui a pouco volta, daqui a pouco volta. Você acha? Ah, daqui a pouco pode significar muita coisa, né? Perfeito. Daqui a pouco... Tem cerveja aí? Só não me pergunta daqui a pouco em quanto tempo. Não, daqui a pouco. É, não, é. Vamos... É, complicado isso daí. Não, mas falando um pouco ainda, olha só, essa daqui, ela veio firme, hein? Daqui ela veio, ela veio legal. Deixa eu até colocar um pouquinho aqui por causa disso. Ah, ainda tinha aí? Ainda tem aqui. Ah, boa. Vou colocar aqui. Não, hã? Ah, você obrigado. Olha que coisa louca. Nossa, eu fico tão triste com isso. Não, mas é... Falando ainda sobre esse cenário, né, de mercado, mercado brasileiro, empresarial já é muito difícil. O mercado de crédito, como é que tem estado? Porque a gente sabe que quando a gente olha macroeconomicamente falando, é um momento muito complicado para o Brasil. A gente vem de pandemia, que a gente demorou para conseguir voltar ativa, né? É, é... Enfim, por toda a questão que a gente sabe de vacinas, enfim. a gente tem também a questão muito de acesso das pessoas ao capital, que tem estado difícil, né? Você pega, por exemplo, bom, o número de trabalhadores informais que não ganham um salário mínimo, é absurdo, né? O número de desempregados no Brasil também é absurdo. O número de pessoas agora com fome, com miséria também é absurdo. Então, como é que tem estado esse mercado de crédito? As pessoas têm ido buscar crédito para conseguir fazer coisa? E elas têm principalmente conseguido arcar com essas dívidas, né? Porque eu imagino que querer dinheiro todo mundo quer. Exato. Só que paga a dívida, consegue pagar ou tem tido problema até nisso? Não, isso tem sido bem problemático mesmo, assim, principalmente, você tem o aperto e o alargamento da taxa de juros, ela influencia totalmente esse mercado, né? Então, por exemplo, quando você fala ali que o Banco Central, ele está ali diminuindo a taxa de juros, como aconteceu logo no pós-pandemia ali, era justamente para tentar dar mais acesso ao crédito para a pessoa não, por exemplo, ter que fechar o próprio negócio, fechar o pequeno negócio ou está desempregada, agora precisa de um capital de giro ali, um capital dia a dia mesmo para sobreviver, sabe? É, então você ter esse momento de diminuir a taxa de juros, ele ajuda muito nesse cenário, né? Aí a gente não está nem mais falando de crédito com garantia, sem garantia, cenário mais geralzão mesmo de crédito, tá? Só que aí ele traz a briga de puxar de corda ali, né? Então, por exemplo, você de um lado se afrouxa a taxa de juros para de fato trazer mais crédito, ao passo que isso gera inflação, né? Isso aumenta a inflação e aí para conter a inflação que você faz sobe a taxa de juros. Você fica nesse cabo de guerra eterno aí, né? Tipo, pô, beleza, diminuo porque eu quero fomentar, subo a taxa de juros porque agora eu quero frear a inflação. E esse cenário global, né? Não vou nem falar que é no Brasil porque isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Ele é muito problemático, ele acaba causando algumas distorções de mercado, né? Então, por exemplo, você tem aí ativos que antes que... Até nessa questão de garantia, né? Você vê, por exemplo, créditos imobiliários ali que eram taxas super baixas ali tendo que subir a preços exorbitantes porque, assim, é meio que a lógica do seguinte, você é um investidor sendo que você tem um título público te pagando ali 13,75% ao ano, o que você vai se arriscar e colocar num crédito, por exemplo? Então, você quer... Colocaria só se te pagasse mais do que a taxa que está te pagando. É meio que uma regra básica até do mercado mais tradicional, mas, assim, isso funciona com qualquer situação. E aí, quando você está falando de taxa de juros, de fato que isso envolve completamente o crédito, o que acontece? Crédito fica com taxas exorbitantes. Aí, você tem um outro problema que é... Pô, ok, então tem um endividado, por exemplo, a pessoa está em desemprego, ela vai correr para o crédito. Só que agora o crédito está com uma taxa absurdamente alta. Já era alta e agora está maior ainda. Então, você alivia naquele curto prazo, só que, assim, você tem muita chance dessa pessoa se tornar inadimplente. Quase que de certeza que ela vai virar inadimplente, sabe? Porque ela está desempregada. Não tem ali o preço de renda. Ao passo que a taxa de juros está exorbitante. Ela está com uma dívida, aquela rolagem que ela vai fazendo ali que ela nunca consegue sair dela. Então, acaba acontecendo isso. Começa todo mundo a negar crédito. Então, os motores de crédito se atualizam porque, assim, ele vai liberar muito pouco. Então, quando você tem aquele cenário de 2%, até brinco ali, toda a empresa, toda a fintech vira o Silvio Santos, quem quer dinheiro. Você está jogando dinheiro para todo mundo. Ao passo que, quando você tem agora um cenário apertado, então, todo mundo vira ali e segura o máximo aquela carteira de crédito para não dar inadimplência e tudo mais. Porque é até mais difícil captar. Para você captar um tomador, um credor ali para o fundo, já fica mais difícil. E aí, nesse cenário, o que acaba ajudando é justamente auxílios do governo mesmo para o que tem acontecido. Então, o governo acaba dando auxílios são produtos completamente diferentes. Aí, se você está olhando para esse crédito mais classe CD de fato ali, então, acaba que esses auxílios acabam ajudando bastante para tentar retomar do que, de fato, vira do lado do crédito. Claro que, assim, existe também o auxílio via crédito, que o governo, inclusive, ele costuma fazer isso. É um fomento ali para pequenas empresas, para capital de giro e tudo mais. E é aquele, eu falo que isso daí é até o dinheiro do Silvio Santos. é uma taxa ridiculamente baixa, é quase que irrisória só para falar que tem uma taxa ali, só que também não é tão fácil o acesso a esse tipo de crédito. Eu estou em uma estrutura, você realmente tem que provar que não tem como você, se não for aquilo, você está lascado, não tem outra alternativa, sabe? mas tem ajudado. Isso, inclusive, ajudou muito ali as empresas na época do boom da pandemia mesmo, você viu muito pequeno empreendedor ali, principalmente, pegando aqueles créditos ali da caixa e tudo mais, que ajudou bastante a aumentar a economia. Agora, falando um pouco sobre essa questão, ela me parece um pouco contra-intuitiva. Por quê? Isso é um negócio que se abre em 2020. em 2021, teve o boom das criptos, ok? Todo mundo lá, quem quer dinheiro e tal. Só a gente está chegando no fim de 2022. E aí, mercado de cripto, a galera já não está muito interessada. Mercado de crédito, a galera está difícil de captar, porque está todo mundo negado. Ao mesmo tempo que você precisa trazer esse povo para o teu negócio desenvolver, porque se você, mercado de crédito, eu imagino que você tem que trazer gente também para o negócio rodar. Então, como é que você faz para sair desse desafio? É um desafio gigante isso daí. Mas o que é interessante? A gente está no mercado super de early adopter ainda. Então, assim, o mercado de cripto, a gente fala que ele já está super desenvolvido, mas ainda é muito incipiente, ele é muito pequeno. E o que acontece? O que a gente tem percebido? Geralmente, as pessoas que, primeiro, o nosso produto é um produto de quem já tem cripto. Então, assim, já é uma barreira que quem chegou já foi vencido anteriormente. Eu não preciso doutrinar o que é cripto. Claro que a gente faz isso porque a gente quer que mais pessoas conheçam o cripto, porque elas têm o cripto e elas acabam entrando em algum momento futuro no nosso produto também. Mas, assim, quando as pessoas chegam para a gente para pedir o crédito, de fato, elas já conhecem o cripto. Geralmente, essa pessoa já é um pouco mais doutrinada, ela já entende um pouco mais do mercado e ela já sabe que ela não quer vender a cripto, porque ela entende que aquilo tem uma valorização futura. E é aí que a gente trabalha. Então, a gente trabalha justamente fomentando um pouco de mostrar, entender o porquê, quais são os protocolos que, de fato, fazem sentido agora. coisas mais de longo prazo. Longo prazo, quando eu falo, eu estou falando de cinco anos, dez anos, entendeu? Longo prazo, longo prazo mesmo. Porque o pessoal de cripto tem muito longo prazo daqui a dois meses. Longo prazo também está em outubro, não? Longo prazo, até dezembro vai estar legal. É, falar, curto prazo amanhã vai valorizar tudo isso. Não, cara, longo prazo é cinco anos. Na minha cabeça, pelo menos isso. Claro, longo prazo tradicional. Exatamente. E aí é muito nessa linha que a gente trabalha, né? A gente trabalha justamente pra trazer e doutrinar mais do poder de segurar mesmo, né? De como que aquilo pode se valorizar ao longo do tempo. E as pessoas têm entendido isso, né? Porque a nossa procura, inclusive, até no mercado de queda aumentou, né? A gente teve uma, nesse bear market, primeiro, a gente tem de que foram dois motivos. O primeiro motivo é que muita gente comprou no all time high lá, quando o preço estava super caro. E aí se a pessoa quiser vender hoje, assim, vai perder dinheiro. que comprou no caro e que é vendendo barato. Então ela não quer segurar. Tem uma questão de não vender mesmo. Ela foi segurar, esperar o mercado se recuperar, depois eu venho. Então ela acaba colocando ali, pega um crédito, consegue usar um dinheiro sem precisar ter vendido aquela cripto e tudo mais. E por um outro lado também tem uma questão que tem pessoas que acabam pegando, né? Emprestado pra comprar mais. Isso acontece bastante também. Então ela já tem criptomoeda, ela entende que está agora uma oportunidade de mercado ali, porque os preços estão super baixos, e ela vai, deixa a cripto, pega mais e compra mais cripto. Entendeu? Então ela acaba ali. Pega um momento curto de mercado ali, valoriza, sei lá, uma semana, uma tomada X, ela realiza ali aquele investimento e pega de volta aqui do contrato dela. Então ela faz operações também, né? Dentro desse mercado. Então tem esses dois públicos ali. E o terceiro público que de fato simplesmente só quer dinheiro ali naquele momento e não entende muito, mas entendeu que não é pra vender agora e que quer explorar mais esse mercado e tudo mais. Então assim, a gente entende que o nosso trabalho é muito mais de doutrinar isso, né? A gente fala que a gente não é aquela pessoa que ensina a fazer trade, né? Que de fato a maioria das empresas de cripto hoje elas são muito nessa linha. Então comprou, vendeu, ó, isso aqui subiu tanto, compre agora. Isso aqui caiu, tá na hora de vender. Isso aqui subiu, tá na hora de subir. A gente não faz isso, né? A gente tenta ensinar um pouco mais dos protocolos, ensinar um pouco mais o que essa pessoa tá vendo Bitcoin, conceitos mais ali. não vou nem dizer fundamentalista, porque isso daí acaba entrando numa outra, num outro mar ali do que é fundamentalismo do Bitcoin e tudo mais. Mas é de tentar mostrar que assim, o longo prazo faz sentido, sabe? De comprar buy and hold mesmo, sabe? A gente prega muito isso. Então, o desafio é esse. O nosso desafio tá muito mais na doutrinação de que vale a pena você segurar e não vender do que trazer interesse pro mercado de cripto, sabe? Eu acho que o interesse ele tá sendo construído e assim como aconteceu lá atrás com tecnologia mais tradicional, é uma coisa que leva tempo, não tem jeito, né? Ainda mais que a gente tá com um mercado que a usabilidade ainda não é perfeita, você ainda tem complexidades no meio do caminho, tem um monte de fraude no meio do caminho. Isso é uma construção que leva tempo, né? A nossa ideia de fato é estar bem posicionado pra esse mundo ali do mesmo jeito que atrás algumas empresas se posicionaram em tecnologia. É um pouco disso. Perfeito. Meu xará, queria muito agradecer sua presença aqui no nosso Apple ABP. Papo muito bacana mesmo aqui no mercado de crédito, mercado de cripto, desde o segundo da sorte também pra vocês aí na empresa nova. A gente vai se encontrar em muito evento ainda. Com certeza, cara. Então, seja muito bem-vindo aqui ao BP Money, tá certo? Muito obrigado, hein? Valeu pelo convite novamente e agradecer todo mundo aí que tá assistindo. Super bacana o papo. Volte mais vezes aqui. Volte mais vezes aqui conosco. E a cerveja tá excelente, hein? Você viu um beijo de cervejaria praia. Obrigado, você lembra do meu jabá. Eu tinha três pra cumprir hoje. Brincadeira, 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 brincadeira. Não, não, não. Mas tá excelente mesmo cervejaria praia. Melhor cerveja do condado. Não tem jeito. Gente, queria muito agradecer sua presença aqui no Happy Hour BP dessa semana. Eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nos outros vídeos aqui do canal, né? A gente tem o Happy Hour BP das outras semanas, a gente tem o Pizza Cripto, a gente tem o Perdendo Aposo, a gente tem o Fechando Pregão, a gente tem o BP Connect, seu fora da caixa, mercado de alta. Tem vídeo pra caramba pra você olhar aí no nosso canal do BP Money, tá certo? Então já se inscreva, deixe seu like, deixe seu sininho, comente aqui quem você quer ver nos próximos programas, tá certo? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo, logo. Até mais. Tchau, tchau.